Olá meu povo, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu venho aqui para dizer que a nossa igreja cristã da família em Feira de Santana a igreja do Boqueirão Murilo Leite em São Gonçalo dos Campos e a nossa igreja lá em Vera Cruz, Porto Seguro vai estar ligado, conectado na segunda live da família no dia 27 de junho, um sábado às 19 horas estamos juntos, porque ninguém ficará para trás todos juntos, vamos que vamos!